Várias pessoas morreram em um terremoto de intensidade 6 registrado neste sábado na costa da Indonésia. As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro do terremoto foi localizado a 82 quilômetros de profundidade e a 45 quilômetros da cidade de Malangue, na ilha de Java. A Agência Nacional de Prevenção de Desastres afirmou que há registro de mortos e pessoas feridas com e sem gravidade. Várias famílias do leste de Java tiveram de ser evacuadas. Muitos pacientes entraram em pânico porque o terremoto foi bem assustador. Muitos suportes de injeção intravenosa e equipamentos médicos caíram. Vamos realocar os pacientes para poder inspecionar completamente o prédio. O terremoto foi sentido em Malangue, uma cidade na qual vivem cerca de 3 milhões de pessoas. Os arquipélagos do sudeste asiático sofrem uma grande atividade sísmica e vulcânica por causa de sua posição no denominado Cinturão de Fogo do Pacífico, área de choque de placas tectônicas. Em 2018, a região de Palu, na ilha de Célebes, foi afetada por um violento tremor de terra de magnitude 7,5, seguido por um tsunami devastador. A catástrofe deixou mais de 4.300 mortos e desaparecidos e 170 mil deslocados. Outro terrível terremoto de magnitude 9,1 foi registrado na costa de Sumatra em 2004 e provocou um tsunami que matou 220 mil pessoas na região, 170 mil delas na Indonésia.